o pessoal boa noite bom dia boa tarde a todos que Deus abençoe a todos vocês aqui está a tabela do coração do concurso gente isso aqui é um tá tá mexendo aqui minha netinha mexeu mas é um aqui embaixo aqui ó é um esse número e aí eu peguei não falei não vou fazer tudo de novo mas tá aí é para o concurso dois mil quatrocentos e sessenta e seis deixei aqui também para vocês o concurso desdobrado que quanto é par sim gente não dá muito pode dar que isso põe a 04 ou a 40 jogar para cá 46 a 44 aqui a 08 repetir a 60 4 menos 6 aqui pode dar a 20 a 02 a 22 então é isso aí ó aqui ó 46 aqui a 26 eu nem deixei porque eu jogo para cá 48 né jogo para cá 40 ou a 04 a 04 tá aqui joga para cá 46 joga para cá 02 aqui já está 22 joga para cá 26 joga aqui a 06 06 então é isso pessoal deixei aqui também para vocês lerem e meditar a palavra de Deus ela é a luz para para os nossos pés para a nossa mente para nossas vidas gente então deixei aí ó cálata capítulo 3 versículo 11 13 14 16 26 27 28 e o 29 pessoal nós sem Deus a gente não é nada eles que nos dá vigor cada manhã é eles que nos protege e hoje eu vou convidar vocês para fazer uma oração comigo Senhor nosso Deus nosso Pai em nome de Jesus colocamos na vossa santa presença reconhecendo o teu amor a tua misericórdia a tua soberania reconhecendo o Pai que nós não somos nada sem ti que é tudo o Senhor que provei para nós o Senhor que cuida do nosso deitar e do nosso levantar é o Senhor que nos dá luz clareza e sabedoria é o Senhor que nos alimenta todos os dias porque o Senhor que germina a semente e faz os frutos brotar da terra para nos alimentar nós reconhecemos que tudo vem do Senhor e que toda honra e toda glória seja dada a ti Senhor Senhor meu Deus e meu Pai eu te peço nesse momento Pai que o Senhor venha nos revestir com a vossa coraça com a coraça da salvação que todos nós venhamos ser salvos em nome do vosso Filho Jesus Cristo que o sangue do vosso Filho nos lava de todo o nosso pecado que o Senhor venha nos revestir com o capacete da justiça que nós venhamos ser justos em tudo que nós fazemos te peço Senhor também que o Senhor venha nos revestir com o escudo da fé que nós venhamos estar sempre com a nossa fé em ti Senhor não olhando nunca para a circunstância mas olhando sempre para o Senhor que pode nos livrar de todo aquilo que nos aflige de todo inimigo que se levantar contra nós meu Pai eu te peço também que o Senhor venha nos revestir com o cinto da verdade que nós venhamos ser verdadeiros que nós venhamos ser justos Pai Pai Santo eu te peço que o Senhor venha nos revestir com o capacete da justiça Senhor que nós venhamos ser justos em tudo as decisões que nós for tomar que nós não venhamos querer só nos beneficiar mas que nós venhamos ter a balança e equilíbrio ser justos meu Pai eu te peço nesse momento que o Senhor venha nos revestir com os calçados da paz que onde nós andar que nós venhamos sanear a semente do amor da paz, da alegria, da dignidade, da macidão que nós venhamos ter autodomínio em tudo que nós for fazer meu grandioso Deus que nós estejamos revestidos com a vossa coraça Senhor que é a coraça da salvação, o capacete da justiça o escudo da fé, o cinto da verdade e calçado os pés com o calçado da paz e a espada que venha estar na nossa mão seja a Tua palavra porque a Tua palavra Senhor quanto ela age ela cura ela fere ela destrói o inimigo que se levantar contra nós pois eu creio e confio no Senhor que venha cumprir na minha vida e na vida daqueles que me ouvem a Tua vontade Pai e tudo que nós Te pedimos e agradecemos Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós e que o Senhor faz por nós o Senhor suple todas as nossas necessidades é sempre em nome do Vosso Filho Jesus Cristo Amém Pessoal que Deus dê sabedoria a cada um de vocês que Deus proteja que Deus guarda vocês, a Tua família que você esteja próspero em tudo que vocês for fazer que vocês venham a ter a mente aberta que vocês tenham luz e clareza e entendimento em tudo que vocês for fazer que os anjos do Senhor estejam acampados perto de vocês e que Deus abençoe a cada um vamos lá então pessoal deixei aqui pra mim pra vocês gente aqui é a linha do tempo muitas pessoas falam que é muito muito número gente se vocês acham isso aqui muito número eu deixo isso aqui pra quem gosta de fazer quininha a ceninha então eu sempre deixo tá então quanto é da quina eu deixo da quininha e quanto é da cena eu deixo aí a ceninha supõe quem quer fazer de quinze vinte número vinte e cinco número pega aqui e sempre tá batendo tem vez aí a quina certo? tem vez bate a cena então é isso aí pessoal quem não gosta daqui vai pra aqui certo? e vocês que quiserem adquirir a tabela de estudo que tem o losano que tem a sequência que tem a cruzeta que tem gente que fala assim ah, você não posta? não, eu não posto mais a cruzeta quem adquire a tabela de estudo aí vem tudo junto aí aqui vai tá meu zap ó aqui é o onze o nove cinco meia trinta trinta e dois quinze esse aqui é meu zap se vocês quiserem adquirir a tabela de estudo ela ajuda muito, né? então tá aí meu zap tá bom pessoal? e olha como que a tabela de estudo gente tava boa no concurso passado ó a linha do tempo ajuda? ajuda mas a sequência gente vocês vão lá no ponto certo sabe? aqui tá todos os números olha aqui quem vai fazer aquele aquele jogo lá que não sei que lugar que eu moro não tem mas já vi várias pessoas assim tem que adquirir minha tabela pelo canal e aí eles falam que que faz esse jogo paralelo aí ó a zero três a zero oito ó a vinte e três a cinquenta e três a cinquenta e quatro aqui a vinte e nove então uma, duas, três olha quantas dezenas eram uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete, oito nove, dez onze, doze, três, quatorze quinze, dezesseis dezessete dezoito, dezenove vinte, vinte e uma vinte e duas vinte e três vinte e quatro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e sete dezenas mas aqui acho que tem alguma repetida né? talvez ó eu coloquei a vinte e uma aqui e a vinte e uma aqui então porque tem repetida mesmo ó a zero três tava aqui a zero três aqui então tava repetida mas tem vezes aqui dá vinte e cinco dezenas aí você joga um jogo vinte e cinco dezenas uma ceninha tem vezes algum lugar aí o pessoal fala que tá pagando nove mil oito mil já é um dinheirinho entrando no bolso né gente? tem vezes você investe pouco então por isso que tem vezes eu deixo gente ó a linha do tempo lá tem gente que fala ai mas esse monte de números gente é a cena a mega cena é sessenta números aqui tem vinte e cinco já te ajuda né? então eu espero que esteja ajudando não atrapalhando certo pessoal? mas é isso aí cada um faça a sua escolha e aqui a tabela de estudo gente ó as pessoas tem vez ah mas aonde tava o número? a zero oito ela sai tudo junto ó a zero oito a vinte e nove ó zero oito vinte e nove olha aqui a vinte e três a cinquenta e quatro ó cinquenta e quatro vinte e três tudo junto ó cinquenta e quatro vinte e três cinquenta e três com a zero oito bati aqui embaixo ela sai tudo grudada ó zero oito cinquenta e três vinte e três cinquenta e três vinte e três cinquenta e quatro e cadê a vinte e nove 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 estava aqui deixa eu ver se batia aqui ó batia vinte e nove aqui hum aqui cinquenta e três ó vinte e nove cinquenta e três zero oito viu como que sai junto ó zero oito ó tudo juntinho ó vinte e nove cinquenta e três zero oito parece que elas grudam parece que tem um mimo viu fico besta com isso agora que eu falo assim gente mas não é que são tudo juntinho aqui saiu ó zero oito cinquenta e três vinte e três a zero três com a zero oito e a cinquenta e quatro tudo nesse miolinho aqui gente ó aí aqui a zero oito batia aqui batia aqui a zero três sempre nesse pontinho que sai aí aqui ó trinta e dois que era vinte e três a gente tem que inverter eu não inverti aqui estava vinte e nove se você fosse pegar aqui ó já estava aqui a vinte e três a cinquenta e três cinco menos cinco batia aqui a zero três tá bom pessoal então é isso tem que estudar tem que correr atrás certo pessoal se você estiver gostando da minha tabela não esquece de se inscrever no canal de compartilhar e deixar o seu like desejo todos vocês boa sorte fica todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.